A Wanderly, tudo bem Wanderly? Eu estou com bolhas no ouvido, posso ver no espelho exatamente no ouvido que ouço um barulho 24 horas, o que pode ser? É difícil a gente saber Wanderly, pode ser tanta coisa né, pode ser um processo infeccioso que causou bolhas no ouvido, precisamos saber se está doendo, se está quente, se está com febre, se está com calafrios, se está com dor, entendeu? No local, pode ser um processo alérgico também, alguma alergia que você desenvolveu, uma alergia até de contato, por exemplo, você usou um brinco ou passou algum produto, algum cosmético, alguma coisa, aí deu uma reação de contato ali, fazendo a formação de bolhas, né? Pode ser irritativo também, algum produto que você usou que causou um processo irritativo no local, né? Ou seja, precisamos entender realmente o que está acontecendo, certamente a consulta para o seu médico assistente vai te ajudar muito, a gente coloca à disposição os médicos do Brasil sem alergia, porém, se você tiver algum médico assistente, certamente é sempre a melhor conduta, aquele médico já lhe conhece, tá bom Wanderly? Mas está à disposição os médicos do Brasil sem alergia. Um abraço Wanderly, obrigado!